Estamos voltando a sair, o trânsito aumentando, muito tempo com as crianças dentro do carro. Como aproveitar esse tempo? Nas grandes cidades, muito tempo se perde indo e vindo das terapias, indo e vindo da escola, dos lugares que a gente precisa frequentar. Agora, com a pandemia melhorando, com a gente podendo voltar, sair de casa, o trânsito está de novo daquele jeito, aquele caos. O que a gente pode fazer no carro para estimular nossas crianças, ao invés de deixá-las com eletrônicos, deixar elas lá com tablets ou sozinhas? Tem muitos recursos que a gente pode aproveitar ali, que é um tempo precioso. Às vezes a gente fica 40 minutos, 50 minutos até chegar em algum lugar e a gente está lá na frente, a criança sozinha, um tempão que se perde. Imagina, 50 minutos para ir em um lugar, voltado em um lugar de uma terapia. Olha só o quanto a gente pode fazer e aproveitar esse momento. Como a gente está distante da criança, não tem como ficar frente a frente com ela, não dá para brincar, não dá para imitar, não dá para interagir. E o que dá para fazer então? Dá para a gente narrar, falar e fazer comentários sobre o que ela está vendo, sobre o que ela está interessada. Normalmente, o que a gente faz? A gente dá demandas. Olha filho, um caminhão. Olha filho, ali, o mercado. Olha, o carro amarelo. E aí a gente tira a criança do que ela está fazendo, de algo que ela está interessada, de alguma coisa que ela está atenta, para pedir para ela atentar a uma coisa que nós queremos. Isso pode funcionar, mas na maioria das vezes a criança entende como uma demanda, como uma tarefa, como uma coisa chata para ela fazer. E aí, nem sempre ela vai seguir a nossa instrução. O que nós vamos fazer é o oposto, principalmente para estimular a linguagem da criança, ensinar coisas novas. Temos um farol, temos um tempo, nós vamos olhar para a criança ou pelo retrovisor e entender onde ela está mexendo, o que ela está fazendo, para onde ela está olhando, no que ela está interessada. E você vai se conectar com ela. Então, por exemplo, se ela está olhando para o caminhão que está do lado do carro, para o ônibus, aí você vai dizer, ônibus. O ônibus, filho, ônibus. Você vai falar algumas vezes palavras únicas, ou uma, ou duas, ou três, no máximo palavras, para dar o significado daquilo que a atenção dela está conectada. Mesma coisa, uma bicicleta, passou uma moto, passou algum outro veículo, você vai falar sobre aquele veículo. Então, uma moto, por exemplo, você vai falar moto. Moto. Moço, dirige. Se ela estiver olhando para a moto, se ela estiver olhando para alguma coisa do carro, mexendo, por exemplo, no vidro, batendo o vidro, você pode assim fazer igual, toque, 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 toque. O vidro. Vidro do carro. Vidro. Cuidado com a quantidade de palavras. Ah, você está batendo no vidro do carro, filho. Cuidado que quebra. Esse é o vidro. Cuidado com muitas informações. O que que significa aquilo, principalmente para crianças não verbais, ou que têm atraso, dificuldade de linguagem. Então, fazer comentários sobre o que ela está vendo, o que ela está fazendo. Uma outra dica muito importante e legal é cantar músicas, mas não músicas aleatórias, não músicas quaisquer, músicas que você sabe que essa criança gosta. E, dica de ouro, ter materiais concretos, pequenininhos, miniaturas ou figuras, imagens das músicas preferidas da criança. Parou no farol? Você teve um momento que pôde acessar essa criança? Aí, você mostra para ela um brinquedo preferido e fala Carro! O carro! Entrega para ela e canta a música. A roda do carro gira, 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 gira. Roda do carro gira, gira pela cidade. Aproveita a moto que ela está olhando. A moto! A roda da moto gira, gira. Coloca música, coloca canção, coloca narração. Isso constrói a subjetividade da criança. Você pode usar também, você sabe que ela gosta de outras músicas. Tem ali seus recursos, seus materiais. Parou no farol? Filho! Ursinho Pimpão! Ursinho! Entrega o ursinho. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho. Ursinho Pimpão! Músicas que você sabe que ela curte, que vão agradar, que você sabe que são as preferidas. Associa sempre com uma imagem, com um material concreto. E isso vai dando interpretação para aquilo que você está falando. E vai estimulando linguagem de uma forma eficiente. Se ela faz alguma entonação de alguma música que você conhece, dá sequência. Em vez de só colocar ali no rádio do carro. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando sobre entreter a criança. A gente está falando de contato. A gente está falando sobre vínculo. Sobre entrar no mundo da criança. Sobre se conectar com ela. Então é diferente de você pôr uma música ali no rádio e deixar a criança ouvindo sozinha. Você vai cantar com ela. Você vai conversar. Vocês vão fazer um jogo juntas. Espero que te ajude. Se você tem mais dicas legais para fazer no carro, coloca aqui nos comentários. Porque vai ajudar muitas pessoas da nossa família. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.